Música Ae galera, é Marcelo Barros do Metal Pará Eu estou aqui com o pessoal das bandas que vão participar do Plastic Fire Show do Plastic Fire aqui em Belém, lá na Escóquia, no Rock Bar Dia 19 de janeiro de 2013, porque o mundo não acabou, continua nessa porra, continua nessa porra Diz aí, pai Ae galera, eu sou o Chery, Titch Pia, esse rádio core biológico aqui em Belém E no dia 19 de janeiro a gente vai estar participando desse evento aqui Provavelmente é um evento foda na Escóquia, pela primeira vez aqui em Belém Os cariocas do Plastic Fire aí, nova revelação aí do rádio core nacional Junto com as bandas, com outras bandas também, nossos camaradas aí, o Philadelphia, o 7Foot, o The Big Rouse E a galera que quiser comprar ingressos, pode chegar com as bandas Para o ingresso participado mais barato, o negócio é contra o Front to Boss, que é o grande parruz É isso aí, vamos lá Sou o Leandro e a banda o 7Foot, também tocamos o rádio core biológico E a gente vai estar lá dia 19 no Escóquia, o Rock e Bar Junto com a galera do Plastic Fire, do Titch Pia, o Big Rouse e o Philadelphia Não se esqueça, o 15 graças com a banda está 15 reais, na hora vai estar 24 Também não esquecendo que vai estar vendendo na loja .1 Diz aí Bochecha, diz aí Bochecha Eu sou o Gilberto, prazer Bochecha Eu sou o Fabrício Bochecha, a baixista da banda Demi Maus Estamos no cenário aí, desde 2008, tocando rádio core melódico californiano E lembrando que a gente vai estar também na Escóquia no dia 19 E adquirou o seu ingresso antecipado ao preço de 15 reais E na hora vai estar 20 É isso aí galera, e é o seguinte, o pessoal do Philadelphia não pode vir porque Belém é essa cidade que não chove em nada Mas a gente está aqui apresentando todas as bandas O pessoal do Philadelphia vai estar também nesse show do Plastic Fire, lá na Escóquia no Bar Sem esquecer que a realização desse evento é da AUNAI E junto com as bandas estão realizando essa parada É isso aí galera, já 19 de janeiro, Plastic Fire em Belém A nova realidade do rádio core nacional Espero todo mundo lá nessa bagaça Vamos lá galera Aê caralho Aê caralho Aê caralho Aê caralho Aê caralho Aê caralho Aê caralho